Tainan mostra com orgulho a grande conquista na vida dela como atleta. Conseguiu, se tornou árbitra de futebol. E mesmo tendo apenas 19 anos, os planos de Tainan nesta carreira não param. Estou me preparando e como todo árbitro eu quero chegar no ápice da minha profissão, que é chegar à FIFA. E o que você está fazendo para chegar até lá? Você já subiu algum degrau para chegar mais perto deste título? Atualmente eu me encontro na Federação Catarinense de Futebol. É uma longa caminhada, né? Eu me preparo, são treinos diários, tanto a parte física como a parte teórica. Eu leio com frequência o livro de regra para estar sempre preparada. Filha de bancário aposentado e de mãe professora, não tem como deixar os estudos de lado. Na parede do quarto, táticas para se dar bem no vestibular de medicina. Ensinamentos da mãe. Como é que fica a parte intelectual da carreira profissional da sua filha, que hoje tem 19 anos? Tem que andar junto. Não tem como ser hábita de futebol sem o lado intelectual também. Tudo anda junto. Seu Antoninho, o pai de Tainan, é o grande incentivador dessa carreira de sucesso. O filho mais velho jogava como goleiro e hoje largou o futebol. É farmacêutico, mas a filha optou por esta profissão de comando e dominará as regras de 22 homens em campo. Para muitas pessoas, isso seria uma inversão de papéis entre os dois filhos. Mas, para seu Antoninho... É uma sensação gostosa, né? Saber que ela está lá dentro, né? É uma coisa muito boa para saber disso, que está quebrando um tabu. Que isso está sendo quebrado. Já temos mulheres presidentes. Por que não ter uma mulher FIFA também? Verão em Balneário Camboriú, a capital turística do Mercosul. Neste momento, a praia central da cidade está repleta de pessoas de todas as idades. Crianças, mulheres, homens, enfim. Será que alguma dessas pessoas vai conseguir descobrir qual é a profissão da Tainan? Olha, eu acho que sim, hein? Eu aposto todas as minhas fichas que alguém vai dizer Essa guria é árbitra de futebol. Se não... Ela é árbitra de futebol. O que você acha disso? Acho muito interessante mulher nesse mundo. Eu acho tranquilo. É? Era respeito. Ainda mais linda assim, hein? Arbidro. Amor, além de bonita, achei que podia ser uma... Como é que se diz? Uma miss. Time do coração. Ah, agora é arbitragem. Agora é arbitragem. O árbitro não pode torcer? Não, eu acho que é complicado, né? Tu não pode... Tu tem que ser imparcial sempre. Então eu sou honesta em dizer que hoje eu estou hoje para a arbitragem, sim.